Oi galera, tudo bem por aí? Aparecemos nesta quinta-feira para falar de Atlético, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão para vocês e uma semana que está dando trabalho para o torcedor rubro-negro, afinal de contas um a um ontem na cidade de Goiânia fez com que o Atlético ainda não garanta em definitivo esse G6 do Campeonato Brasileiro. Por isso, para a partida de domingo contra o Botafogo na despedida do Campeonato Brasileiro, o Felipão já prometeu que vai mudar muito, vai fazer aí mudanças significativas para fazer o time render para poder, quem sabe, em definitivo garantir essa vaga no G6. Bom, depois da viagem, o retorno da cidade de Goiânia, hoje os atletas realizaram uma atividade bem leve no CT do Caju e foram liberados no período da tarde e já iniciaram essa preparação para o jogo contra o Botafogo. Tiago Heleno volta de suspensão, lembrando que ele cumpriu a automática no jogo contra o Atlético Goianiense, o Gumora deve continuar de fora em razão de dores musculares e a dúvida com relação ao Pedro Henrique que saiu sentindo dores no joelho, não é nada grave, as informações que temos e uma análise preliminar realmente não é nada grave, mas como é pouco tempo entre o jogo e outro, vamos ver se ele vai ter condições de atuar na partida de domingo. Felipão já disse, deixou bem claro que deve fazer alterações na equipe e também definir se vai ou não concentrar um dia antes. Tendência de que nesta sexta-feira os atletas já fiquem confinados no CT do Caju para essa partida. Uma das medidas do Felipão para o compromisso contra o Botafogo, no que vai ser a despedida do treinador do comando técnico da equipe, porque a partir de 2023 tendência que o Felipão seja apenas o diretor técnico, comande as ações extra-campo e os auxiliares da casa, em especial o Paulo Turra, comande a equipe. Mas isso é papo lá para o mês de dezembro, depois a pré-temporada, a gente vai falar bastante sobre isso por aqui, porque agora o foco é no jogo contra a equipe do Botafogo. Amanhã tem treino no CT do Caju, sábado também uma última atividade antes dessa partida de domingo. E a expectativa e a tendência é que realmente várias peças do time titular sejam alteradas pelo Felipão para fazer a equipe render. Lembrando que o Atlético não liberou Teranzi e Canóbio também para aqueles treinos com a seleção do Uruguai, que está treinando com uma grande quantidade de jogadores, com aquela pré-lista na verdade, justamente por causa desse momento decisivo. Então Teranzi e Canóbio, caso sejam convocados, e deve sair em breve aí essa lista em definitivo da seleção do Uruguai. Aí sim vão para a Copa do Mundo, mas nesses jogos aí que se teve entre os treinamentos da seleção do Uruguai, eles ficaram com a delegação rubro-negra. Beleza, gente? Voltamos a qualquer momento com mais informações do furacão que precisa do resultado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal e bora lá na KTO. KTO.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês. Ah, e tem também odds especialíssimas, tá chegando a Copa do Mundo, bora de KTO, porque o que vai ter de odd especial na KTO, gente? Vai ser aposta atrás de aposta, que vocês vão poder brincar e se divertir bastante. Bana Pneus, mês de novembro aquela revisão especial na Bana Pneus, tem promoção de pneus na Bana, hein? Bora lá na Bana, diz que viu aqui no canal, que tem brindes especiais para vocês também. Escroque, madeira e piso junto com a gente aqui, assim como o Plastilite, tubos e conexões. Barigui Parque Hotel, quer se hospedar com qualidade e economia? Barigui Parque Hotel. Eu ainda vou tomar um cafezão da manhã lá e vou mostrar para vocês aqui no canal, viu? Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão na cidade de Itapema e Balneário Camboriú, sempre junto com a gente também. Ó, eu volto a qualquer momento. Tchau. Tchau.